Ei Lucas, Ei Larela de Lucas, Daena Xinha Ei Xau Gosto muito de te ver, Leãozinho A minha Xau, Xau Gosto muito de você, Leãozinho A raiva sem tristecer, Leãozinho O coração tão forte, Faz que eu encontre você no caminho No final de derrubou a empalhar, Arrastando o meu olhar como eu O coração é a forma de ter a cor Deve-lhe toda pele ao lado Gosto de ver a sol, Leãozinho Te deram a lar Teu papel e tua luz, te ajuda Eu gosto de te ficar ao sol, velhozinho, olhar me ajudar E eu estar perto de você e entrar no ar Você não gosta, me acorda de novo Meu coração é solta e dor Quando ele me deu na pele ao lar Eu gosto de te ficar ao sol, velhozinho, olhar me ajudar E eu estar perto de você e entrar no ar Você não gosta, me acorda de novo Eu gosto de te ficar ao sol, velhozinho, olhar me ajudar E eu estar perto de você e entrar no ar Eu gosto de te ficar ao sol, velhozinho, olhar me ajudar E eu estar perto de você e entrar no ar E eu estou vendo a galera do reggae ali Obrigado.